Já passou o ano 2000 E eu sou ligada no que ele falou Sou parada no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei, nós vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Ei, nós vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Ei, rainhas que este mundo viu Todo o povo sempre dirigiu Caminhando em busca de uma luz Sobre o símbolo de sua cruz E eu sou ligada no que ele falou Sou parada no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Irmãos, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Irmãos, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Ele era o rei Mas foi humilde o tempo inteiro Ele foi filho de carpinteiro E nasceu em uma manjedoura Não saiu jamais Muito longe de sua cidade Não cursou nenhuma faculdade Mas na vida Ele foi doutor Ele modificou o mundo inteiro 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 Irmãos, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Irmãos, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Irmãos, vamos seguir com fé Então, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Irmãos, vamos seguir com fé Irmãos, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Em nós, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Em nós